A Agenda Cultural está de volta com as dicas de espetáculos e shows no Rio de Janeiro. A gente abre essa edição com a Bienal de Arte Digital, exposição que está de volta ao Oi Futuro no Flamengo, depois de uma pausa de quatro anos. O público vai encontrar nos quatro andares do Centro Cultural, instalações, obras de artes visuais digitais e narrativas em audiovisual. São mais de 60 artistas de diferentes países que fazem uma análise sobre as condições de existência. Entre os destaques, a obra Gil Futurível, de Clélio de Paula, que faz uma homenagem ao cantor e compositor Gilberto Gil. Anota aí! A mostra fica em cartaz até o dia 22 de janeiro, de quarta a domingo, das 11 da manhã às 8 da noite. E é de graça! Quer saber sobre a história de Montgomery Clifft, um dos maiores ícones de Hollywood? Então fica comigo! Estupidez! É claro que eu consigo decorar o texto! A peça Como Posso Não Ser Montgomery Clifft reflete sobre a opressão que a fama pode exercer numa pessoa pública. A temporada vai do dia 7 de janeiro até 12 de fevereiro, sextas e sábados, às 8 da noite, e aos domingos, às 7 da noite. Quatro semanas? Mas o que eu tenho feito desde os meus 15 anos? Por acaso eu não venho pagando essa dívida desde os meus 15 anos? Por favor, pequena, por favor! Por favor, diz que me ajudará! O musical Furdunço do Fiofó do Judas, uma opereta popular apimentada por marinês, volta ao cartaz a partir do dia 11 de janeiro, em Copacabana. O enredo viaja até o interior do Nordeste para contar a história de quatro mulheres, prostitutas e donas de um bordel. Elas recebem a visita de um forasteiro que vai abalar as estruturas do cabaré. Anota aí, de 11 de janeiro a 1 de fevereiro de 2023, às quartas-feiras, às 7 e meia da noite, Teatro Claro Rio, em Copacabana. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina, vem cá, meu coração. Sucesso de público e crítica, a peça Baixa Terapia chega ao Rio de Janeiro para a curta temporada. Com Antônio Fagundes e Ilana Kaplan, a debochada comédia foi vista por mais de 350 mil pessoas e promete levar o público da gargalhada à reflexão. Por que você quis se matar? É isso! Adel, por que você quer fazer uma pergunta dessa? Por que você quer que eu pergunte? Qual é o signo dela? Sextas, às 9 horas da noite, sábados, às 8 e domingos, às 6 da tarde, de 13 de janeiro até 26 de maio, Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Olá, eu sou advogado e desde já eu aviso que nem por um decreto lei eu digo a minha idade. Sou o Aniel, sou contador, tenho 57 anos e nós estudamos na mesma classe. Agenda Cultural fica por aqui, semana que vem tem mais. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho